No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez, gurizada, vamos falar sobre Messi. O que no tag? Messi virando pauta no Grêmio? É isso mesmo. O Paulo Caraevi, vice de futebol do Grêmio, cara, colocou uma pontinha de esperança de nós vermos nada mais, nada menos que ele. Lionel Messi jogando no Tricolor em 2024. Eu vou explicar pra vocês tudo sobre isso aí, o que que tá acontecendo, o que que rolou. Mas antes, gurizada, eu quero dar um recadinho aí pra vocês. Aguenta aí que já já eu continuo. Gurizada, venho falar pra vocês agora da Brasil TV Mobile. Cara, é um aplicativo super interessante pra vocês assistirem filmes, séries, canais de futebol. Mais de 280 mil filmes e séries pra vocês no seu celular ou no computador, né, gurizada? Então, baixa lá no primeiro link que está no comentário fixado. Porque é dentro desse aplicativo que vocês podem usar. Tanto no seu celular Android, iOS, computador ou até mesmo na TV. Mas como na TV? Cara, se tu tiver aí o DLNA ou o Chromecast, tu pode fazer o espelhamento e assistir direto na sua TV. Com o link que vocês vão estar aí baixando, né, agora que tá no primeiro comentário fixado. Vocês vão ter sete dias no plano VIP, que te dá acesso a tudo, tudo, tudo que tem de melhor no Brasil TV Mobile. E vocês indicando amigos dentro do aplicativo, tem a opção convite amigos e ganhe dinheiro. Tu, além de ganhar aí planos VIP, né, mais dias de plano VIP, tu pode arrecadar dinheiro. Que é o Bcoin, que na conversão, né, dessa criptomoeda, vocês transformam aí pra real. A cada um Bcoin, um real. Então, tu vai indicar teu amigo, teu amigo também vai receber, né, cupons aí pra conseguir o plano VIP. E vocês vão receber dinheiro e ainda mais dias pra assistirem de graça o Brasil TV Mobile. O aplicativo mais completo do Brasil. Baixe agora no primeiro link no comentário fixado. Então, gurizada, vamos lá. Eu vou resumir aí pra vocês o que que aconteceu. O Paulo Calef deu uma entrevista lá pro Leonardo Miller, onde ele falou sobre o Messi aí voltar... Voltar não, né, sobre o Messi dar aí a sugestão para o Soares vir jogar no Grêmio. E nessa entrevista, ele até falou, claro, em um tom um pouco, né, mais bem-humorado, que em 2024 eles vão ver os números, né, do Messi, se há uma possibilidade. E deixou no ar isso. Agora, já com a negociação superada, a gente pode avançar nisso, né, era uma informação delicada de se trazer de maneira mais pontual, vamos dizer assim. Mas quando eu conversei certa feita com o Luiz, ele me disse que a expressão que o Messi utilizou é vai para o Grêmio sem pensar. Isso que o Messi disse pra ele. E ele não guardou nenhum segredo dessa informação. Então, vamos ver aí, né, 2024 tá logo aí, vamos passar o Messi pelo CDD primeiro, vamos ver como é que tá os números dele, se a gente consegue encontrar aí uma possibilidade de ele ter lugar no time aqui. Olha, pela frase que ele disse pro amigo Soares, vai para o Grêmio sem pensar, olha, tem uma chance aí, por que não, né? Por que não? Tu que tá falando isso. Cara, onde a fumaça fogo, o Soares começou numa... começou assim, né? Começou numa... parecendo que era uma brincadeira e no fim tá aí o Soares. Soares, que é o melhor amigo de Lionel Messi, o Messi que está encerrando a sua carreira, quer ganhar uma Libertadores, quer encerrar sua carreira por aqui, que a vontade dele era encerrar no New Old Boys, mas quem sabe ele faça uma passagem antes aí pelo Grêmio, né? Vai saber. E, gurizada, outra informação, tá? O Grêmio acertou a contratação, isso aqui agora é real oficial, tá? O Grêmio acertou a contratação de João Pedro que estava no Porto. Isso mesmo, já está aguardando aí o lateral para a próxima semana. Um jogador de 26 anos acertou a sua rescisão com o Porto, com os valores que estava por receber lá do Porto e conseguiu agora, de fato, se liberar e vir para o Grêmio para assinar aí o contrato lateral de 26 anos. Cara, vai ser um ótimo aí, um ótimo reforço para o Tricolor. O Fábio joga na direita, mas também joga na esquerda. E o João Pedro joga na direita. E temos aí o Reinaldo lá na esquerda. Então o Grêmio está, querendo ou não, está se servindo aí de laterais. Esperamos que dê tudo certo aí para a vinda e o acerto aí de João Pedro para ser o novo reforço do Grêmio. Curizada, deixa o teu likezão, te inscreve no canal e tamo junto. Até o próximo vídeo. Já me segue lá no Instagram, que é muito importante, tá, galera? Estou aí rumo aos 20 mil seguidores. Estou nessa luta aí, irmão. Estou querendo bater esses 20 mil lá, porque faz um tempo aí que eu estava travado, não estava postando muita coisa por lá e agora eu voltei a postar por lá. Então me sigam lá para não perder nada, beleza? Tamo junto, um abraço, valeu, falou e fui! Tamo junto, um abraço, valeu, falou e foi!